Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre novidades no Banco Inter. Agora, estacionamentos. Banco Inter lançou mais uma e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, vou mostrar para vocês no aplicativo do Banco Inter uma novidade, estacionamento. Você pode pagar agora com a aproximação da câmera do seu celular dentro da conta do Banco Inter. Vamos comigo, acompanhe na tela. Gente, na tela principal do Banco Inter, vocês estão vendo aí vários menus, né? Com o pai, financiamento, seguros, crédito. Lá no finalzinho, vamos direto lá em estacionamentos. Vocês estão vendo aí estacionamento mais praticidade para pagar seus tickets de estacionamento do shopping sem fila e sem estresse. Então, você pode pesquisar o shopping que você quer ou navegar aqui rapidamente em qual shopping que você está encontrando aí na sua cidade, tá? Vou pegar um exemplo aqui do shopping metrô Tatuapé, que é na zona leste de São Paulo aqui. Eu estou, vamos supor que eu esteja, né? No shopping Tatuapé. Eu vou clicar então, estou aqui, pagar ticket. E aí vai mostrar para mim então, para aproximar a câmera no código ou via QR Code. Se não estiver lendo, eu posso digitar manual também, tá bom? Este código do estacionamento. Bem simples assim. Vamos supor que eu esteja em outro shopping. Eu quero sair de um shopping e ir para outro. Então, eu faço a mesma coisa. Eu clico no estacionamento que eu estou. Então, eu estou aqui no Centro Norte, um exemplo, tá? Clico em aproximar a câmera ou QR Code ou digito o código caso eu queira, tá? É muito fácil, é muito simples assim. Porém, só é válido para os shoppings que têm convênio neste momento no aplicativo do Banco Inter. E caso eu queira ver o contrato, eu clico em contrato. Vai abrir para mim o contrato, os termos de uso de condições gerais, de pagamento, de ticket, de estacionamento, tá bom? Então, é muito fácil, muito simples assim. Bem legal. É uma parceria do Banco Inter aí com o Green Pass Tecnologia em Pagamentos, tá? Então, é um convênio Banco Inter em parceria com o Green Pass Tecnologia em Pagamentos, tá certo? Então, é uma novidade aí do Banco Inter. No aplicativo, você atualiza aí, já vai estar disponível. Atualiza o aplicativo, já está disponível aí, tá? Muito legal, muito fácil, muito simples também você navegar no aplicativo do Banco Inter nesta tecnologia que eu acabei de mostrar para vocês aí. Leandro, o que você acha, então, desse aplicativo? Eu achei muito legal, por exemplo, você não quer pegar fila para fazer pagamento no estacionamento de shoppings que alguns cobram, né? Então, aqui em São Paulo, vários cobram estacionamento. Então, você imagina você ir nesse shoppings que eu mostrei no Tatuapé ou no Centro Norte que está cadastrado ali. Peguei exemplo de dois. E não ter que ficar pegando fila, eu lá no carro mesmo, eu já abro o aplicativo, coloco na frente do ticket, pago ali, já desconto a minha conta bem rápido, bem fácil e bem simples assim. Muito boa sacada do Banco Inter. Eu adorei essa novidade. Assim que tiver uma oportunidade, eu testo para vocês, em loco, né? Essa novidade do Banco Inter. Mas está aí, quem quiser já usar e testar, sintam-se à vontade. Mais um aplicativo para usar aí do Banco Inter. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Vitor Gabriel Guimarães, um grande abraço. Lucélia Pimenta, um grande abraço. Angélica Regina, um grande abraço. Bruna do Socorro, um grande abraço para você também. Railson Santos, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.